Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui estou padecendo, estou perecendo, estou morrendo de fome, verso 18, levantar-me ei, irei ter com o meu, irei peguei contra os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu, contrata-me como um dos teus trabalhadores, levantando-se foi estar com seu pai, e quando ainda estava no intermédio do seu caminho, o seu pai o viu, e compadeceu dele, correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço, e com ternura o beijou, para terminar o verso de número 23 a seguir, vamos lá ver, vamos continuar lendo então, verso 22, para ganhar tempo, mas o pai disse aos seus servos, trazei imediatamente uma estola principal, e vestiu, e põe na sua mão um anel, sandália nos seus pés, trazei um novilho cevado, matai-o, então comamos e regozijamos, porque este meu filho já estava morto, este meu filho já estava, mas reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram a dar uma grande festa, a regozijar, fala comigo, esta casa, é uma casa onde tinha festa, olha para mim assim, pastor Paulo, dá o tema, desta mensagem que eu vou falar, que o senhor vai nos ensinar, repita comigo, uma casa que deixa saudades, vamos lá, bem forte, outra vez, deixa eu ver se os homens estão tão fortes aqui, respira fundo e repita aos homens, uma casa que deixa saudades, as mulheres, será que vai pegar os homens, vamos lá, 3, 2, 1, as mulheres, eu não vou dar nem chance seus homens, aplauda essas mulheres aí, você vê aqui, não só o erro do filho pródigo, nós pregamos muito, nós pastores, pregadores, sobre o erro do filho pródigo, sobre a volta do filho pródigo, sobre a restauração do filho pródigo, mas hoje eu quero mostrar sobre essa casa, essa casa que deixou saudades naquele moço, ele saiu da casa, e quando caiu em si, viu que a casa era o melhor lugar que ele deveria viver, que ele nunca deveria sair da sua casa, que a casa era o lugar da sua segurança, que a casa era o lugar do seu conforto, que a casa era o lugar onde ele tinha tudo o que precisava para ser feliz, mas perceba neste texto, que essa casa tem algumas características que nós temos que aprender, nós temos que aprender com essa casa, para olhar para a nossa vida e ver e valorizar a casa que Deus nos deu, porque muita gente tem feito da sua casa uma pensão, não um lar, fala comigo casa não é pensão, fala para o seu irmão assim do lado, você dá satisfação na pensão? casa não, pensão não, você dorme e vai embora, ninguém toma conta da sua vida, você não dá satisfação em ninguém, tem gente que a casa dele parece uma pensão, ele entra e sai, não fala com os pais, não fala com a mulher, não avisa o marido, não avisa o marido, entra e sai, a mulher diz, você viu seu pai, menino amanhã esteve aqui, mas já foi embora, ele volta, a mulher diz, onde você estava? Ah, eu estava ali com um amigo, ele não quer dar satisfação, porque ele confunde a sua casa com a pensão, outras pessoas confundem a casa com o elevador, você já viu? Quem já subiu no elevador aqui? Minha mãe mora em um apartamento aqui em Ribeirão, eu vou visitar ela lá, sempre sobe no elevador, você já viu como é que é no elevador? Alguém conversa com alguém lá? Entra aquela turma, todo mundo fica olhando um para o outro, sem graça, né? Quando dá, tchau, bom dia, só tem isso, tem lugares que a casa se tornou elevador, mal, mal, dá bom dia, mal, mal, dá boa tarde, fala para o seu irmão assim, aquele moço errou, mas voltou para uma casa, porque essa casa deixava saudades, que casa é uma casa que deixa saudades? vem aqui, vem aqui por favor, a Bíblia diz que quando ele voltou, o pai o abraçou, que casa que deixa saudades? fala comigo assim, uma casa que tem abraço, você abraçou as pessoas que moram com você hoje? Você abraçou o seu filho? Você abraçou a sua mulher? Você deu um beijo nela? Você deu um beijo na boca dela? Quantos lares precisando de um? Certo dia, uma mulher veio até um pastor, falou, pastor, na minha casa o momento mais feliz é quando o meu marido vai trabalhar, o momento mais feliz, pastor, é quando ele não está lá em casa, o momento mais triste é quando ele volta, uma irmã chegou para um pastor, falou, pastor, ora por mim, pastor, falou, por que você, que o meu marido aparentou? Será que quando você sai da sua casa, você deixa saudade? Você já se perguntou, que quando você não está na casa, a mulher sente saudade? Os pais sentem saudade? Ou ele está doido que você vai embora? Caminho da roça, que o filho vai logo embora, não aguento mais esse menino, será que está tendo saudade? Que casa é esta que deixou o menino saudade? O pai viu o menino, abraçou, e deu um beijo no menino, o menino aprontou, gente, errou, gente, fez o que era errado, perdeu tudo, gastou tudo, gastou o dinheiro do pai, o que o pai juntou durante anos, é herança do pai, mas o pai tinha por ele, que está faltando na vida de muitos pais, fala comigo assim, um amor verdadeiro, porque muitas pessoas transformaram a casa em um ringue, e quem vence, fica feliz, e quem perde, fica triste, e ele fica, ah lá, está vendo? Eu venci, ah lá, está vendo? E você, ah lá, ah lá, derrotado, fracassado, o crack te venceu, a dívida te venceu, a briga sentimental te venceu, esse namoro errado te venceu, ah lá, e o outro fica um transformando a casa em um ringue, a casa em um ringue, que casa é essa que deixa saudades? Fala comigo assim, uma casa, onde não há julgamento, uma casa, que não aponta o erro, mas uma casa, que sabe resolver os conflitos, que casa que não tem conflitos, que casa que não tem briga, mas a casa que deixa saudade, fala comigo, é uma casa que tem um facilitador, o que que tem? Você tem que facilitar a sua restauração, facilitar a sua restituição, você precisa disso, ser um facilitador ou não, se ela me procurar, eu não me procuro mais, se ela me procurar, eu não me procuro mais, aí passa três dias, passa quatro dias, se ela me procura, eu não procuro mais, cinco dias, sete dias, uma semana e meia, você deixou de procurar o seu marido, porque é ele que errou, você tem razão, ele não está te procurando, vai, mas a colega do trabalho, está passando toda perfumada, bom dia, aí a colega do trabalho, vai procurar, a bomba gira, vai procurar, você não vai procurar, porque você tem razão, aí o diabo faz uma festa, na sua casa, aí você fala, por que Deus, por que, por que você não fazia, fala comigo, uma casa que deixa saudades, é que facilita a restauração, saber que tem filho que complica, a mãe quer voltar com o pai, com os filhos, eu não aceito, eu não aceito, ele fez isso, a mãe está doida, querendo a restauração, facilita a restauração, você vai casar um dia, meu filho, você vai ter sua mulher um dia, vai ser bem-aventurado esse dia, diga amém, vai ser feliz esse dia, diga amém, mas quando tiver os problemas, seja o facilitador, o pai vai dizer, meus filhos têm saudade de mim, por que que eu errei, por que que eu pisei na bola, eu vou voltar para minha casa, por que minha casa deixa saudade, diga amém, a minha família foi restaurada, a minha família foi o que? o pai ficou cinco anos longe de casa, quantos anos? aí ele ligou para minha mãe, falou, Dila, você me aceita de volta? ela falou assim, amor, a cama já está preparada, Deus mudou, meu pai voltou, homem de Deus, diga amém, diga glória a Deus, já pensou, e aí, você está com quem aí, o que que você está aprontando aí, vai no médico primeiro, será que o meu pai voltaria? hã? por que que houve conserto? por que, teve o facilita, que casa que deixa saudade, fala comigo, uma casa que tem, o nutridor, o que que tem? aquele que alimenta, eu tenho vontade, de fazer uma faculdade, de medicina, mas não tenho dinheiro, mas meu filho, você é inteligente, você vai fazer a faculdade de medicina, Deus vai abrir a porta para você, vão fazer alguma coisa, hoje tem alguns cursos online, não comece a estudar, a mãe vai orar por você, você vai fazer, nós não temos, mas Deus é dono do ouro, da prata, alguma coisa, Deus vai fazer, vamos orar junto, alimentou o sonho do filho, porque tem filho, que fala assim, mãe, eu quero ser um advogado, e minha filha, sua mãe tem conta demais, você está vendo aqui, a dispensa está acabando, não está dando para pagar o aluguel, nem vem com isso de faculdade, nem vem com isso, você está embora na escola, você está, o ano passado, a professora reclamou de você, e aí? Abre uma cova, e joga o sonho da pessoa lá dentro, quem está me entendendo, diga amém? Fala para o seu irmão, sim, a casa que deixa saudades, é uma casa? aonde tem um bom humor, essa cara fechada, vai ficar até quando? Não converso mais com ele, quebra o gelo, se ele é corintiano, sua ele, se ele é São Paulino, abusa dele, vamos por uma camisa rosa, brincando, aí está até pôs a mão na boca assim, brincando, se ele é palmeirense, não é ali? Ali é santista, os filhos dele é palmeirense, levou um couro, brinca com ele, há anos ele não conversa com você, há dias, quebra o gelo, chega aí, corintiano, você viu lá, perdeu para o santo, por quê? Porque a tensão que aconteceu passada, houve a barreira, os problemas passados, aquela discussão, aquela ameaça, foi passado, o que o seu filho está esperando, é você quebrar o gelo, e se aproximar dele, porque se você não aproximar dele, o traficante continua perto dele, se você não aproximar dele, a prostituta está perto dele, para tomar o dinheiro, para tomar tudo, o que Deus quer unir a sua família, você está me ouvindo bem? fala do seu irmão assim, o humor de vez em quando, faz bem, ri dos seus erros, de vez em quando, ri dos seus problemas, de vez em quando, ri, eu sendo minha esposa, de vez em quando em casa, a gente conta uns casos, a gente ri, nem amor, a gente ri, vê uns programas, a gente ri, eu encontro os obreiros da igreja, em reunião de obreiros sérias, a gente conta um caso, a gente ri, porque a vida, meu irmão, é uma só, cabe o homem, morrer uma só vez, viver uma só vez, a vida passa voando, você fica carrancudo, você é este homem, que não presta, esse menino, que dá trabalho, sorri um pouco na vida, e olha para essa situação, e dizer, com este sorriso, eu vou dar a volta por cima, porque Deus vai me fazer, uma pessoa feliz, irmão, eu disse que você vai ter um lá feliz, eu disse que você vai ter um lá? quando você teme a Deus, você tem um lá? você quer ver uma coisa? abra sua Bíblia, Salmo 128, eu volto lá, Salmo 128, repita comigo, meu lar é feliz, o seu lar é o que? Salmo 128, olha aí na sua Bíblia, o verso 1, verso 1, verso 1, achou aí? quem não achou, tem que esperar um pouquinho, pastor, verso 2, verso 1, bem-aventurado, o homem que teme ao? e anda nos seus? quem anda no caminho do Senhor, tem um lá, tem uma vida que deixa saudades, porque comerás do fruto do teu? e você vai ser o que? feliz? feliz será, e tudo tirar? tudo tirar? fala comigo, feliz, diabo, o que é que você quer sofrer, por causa dessa briga, no casamento, sorrir de diabo, eu vou vencer toda a crise, porque Deus vai me dar força, eu estou no caminho de Deus, e no meu casamento, eu vou ser feliz, pastor, eu tive um bate-boca, hoje em casa, eu briguei, eu quero terminar o culto, olha para o seu maricinho, olha, eu posso brigar com você, quebrei o par com você, mas eu não vivo sem você, você é o amor da minha vida, vai tomar um sorvete, no Geraldo com ele, faz ele pagar um cachorro quente, para você, saia meu irmão, aproveite meu irmão, a vida, porque Deus quer que você tenha uma vida, diga amém, fala para o seu irmão, tem tempo para tudo, tem tempo para, aquele menino, quando voltou, o que todo mundo esperava, era uma correção, o que todo mundo esperava, era o pai pegar firme, o que todo mundo esperava, é que o pai corrigisse, o que todo mundo esperava, é que o pai não aceitava, ele em casa, mas aquele lá deixava saudade, diga a glória a Deus, e aquele lá fazia, o que outros lares, que não deixam saudade, vinha fazendo, lá que bate boca, todo lá faz, lá, que a mulher manda o marido embora, todo dia, tem muitos lares que faz, mas lá, aonde transforma o perdido, é o lá que deixa saudade, como é que o pai olhou para o filho, e o filho disse assim, eu não sou digno, eu não sou digno, do seu perdão, do seu perdão, cala a boca menino, traz uma roupa nova lá, traz lá, traz lá, traz lá, para mim, para mim, seu pé está muito sujo, traz um sapato novo, meu, e calma, você não sabe de nada, ô, 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 pega um bezerro gordo lá, bezerro gordo, é aquele no virio gordo, vai, vai, para mim, cala a boca, vamos dar uma festa, vamos dançar, depois eu vou puxar a sua orelha, depois eu vou te mostrar, que você fez falta, mas vamos curtir, vamos aproveitar, a vida é uma só, na minha casa, vai ter festa, eu tenho uma palavra, para uma família, que entrou aqui, o Espírito Santo, vai tocar no seu coração, essa semana, você vai no cinema, com teu filho, essa semana, você vai comprar uma Coca-Cola, vai comprar uns salgadinhos, você vai gastar só 10 reais, e seu filho vai dizer, pai, para quem é isso? você vai dizer, é para você, meu filho, eu quero ter uma festa, só com você, eu quero ter uma festa, fala para o seu irmão assim, um lar que deixa saudade, festa não é só Natal não, nem Ano Novo, fala para o seu irmão, você tem que fazer festa, sempre, como é que é? quando o seu filho, tirar nota boa, faça festa com ele, quando a sua mulher, te agradar direitinho, faça festa com ela, dia de semana, arruma uma festa, crie uma festa, porque quando tem festa em casa, é sinal de feliz, você está me ouvindo, diga amém, aí todo mundo fala, mas tem festa na casa dele direto, tem festa, toda vez que eu entro no Facebook, eu estou vendo festa, que tanta festa é essa, que o Daí está fazendo, que tanta festa é essa, que o Ailton está fazendo, que tanta festa é essa, que o Juninho, é festa, é festa, é festa, é festa, sabe porquê que eu faço festa? Porque Deus trouxe felicidade, para a minha casa, fala para o seu irmão, andar no caminho de Deus, é deixar saudades, em uma casa, sabe um lar que deixa saudade? Fala comigo assim, um lar em que tem pessoas prestativas, tem o que gente? Tem o que? Pessoas que deixam saudades em uma casa, é pessoas prestativas, faz alguma coisa a mais, fala com a sua mãe, mãe, pode deixar, eu vou no banco, pagar as contas para a senhora, meu filho, você nunca foi, mas eu vou agora, mãe, pai, pode deixar, eu vou lavar o carro, esse final de semana, você nunca lavou, não deixa eu fazer alguma coisa, eu quero que quando eu for embora, deixe a saudade, eu não quero só ir embora, dizer, gastei a luz da minha mãe, gastei a água da minha mãe, gastei o dinheiro da minha mãe, gastei o dinheiro do meu pai, eu usei os meus pais, você tem que ser um filho, e quando for embora, deixa saudades, vira para os seus pais, diga, deixa com uma conta de casa, eu pago, por quê? Porque eu vou deixar saudades, faça alguma coisa, sabe aquele filho, que você estava sendo antes, vai na padaria, de novo na padaria, filho preguiçoso, não deixa saudades, mas filho prestativo, deixa saudades, seu pai vai chorar com você, sua mãe vai chorar com você, mas não vai chorar de tristeza, vai chorar de alegria, vai dizer, olha quem se tornou o João, olha quem se tornou a Maria, olha quem se tornou o José, olha quem ele se tornou, ele se tornou uma pessoa, que dentro de casa, deixa saudades, a igreja, nós estamos perdendo esses valores, o diabo tem criado tantas circunstâncias, para roubar esses valores, para que as pessoas fiquem egocêntricas, cada um faz as suas coisas em casa, fecha dentro do quarto, e diz, o quarto é meu, aqui você não entra, a vida é minha, eu gasto o que eu quiser, eu vou para onde quiser, o diabo quer fazer da sua vida, um pesadelo, o diabo quer fazer da sua vida, uma vergonha, mas o Espírito Santo, quer fazer de você, um filho de honra, um filho leal, uma igreja viva, uma igreja vitoriosa, e eu vim profetizar, que nessa vida, você vai ter muitas alegrias, porque a sua casa, vai parecer com um pedacinho do céu, eu termino agora, já pode mandar buscar as crianças, você quer ouvir a voz de Deus, diga amém, quero terminar com, essa pequena parábola, essa pequena ilustração, de um rapaz, que sempre se olhava no espelho, sabe, o que sempre vai dizer a verdade a nós, fala comigo assim, o espelho, o espelho não mente, não adianta alguém querendo te agradar, você está magrinha, você olha para o espelho, o espelho vai dizer, você está gordo, e não tem medo de ser quebrado, olha para mim, fala comigo assim, espelho, esqueça essa palavra, olha para mim, um certo casal, foi no restaurante, e esse João, tinha um bigode assim, grande, já teve bigode? e esse bigode, que eu estou falando desse senhor, era um bigode grosso, bigode grosso, e ele foi no restaurante, salvador, com a sua mulher, ele é a sua mulher, e mulher sempre tem mania, quando chega, quando está em grupo, fala vamos lá no banheiro, mulher sempre gosta de ir com mais de uma no banheiro, será por quê? eu nunca vi homem de verdade, chamar o amigo, vamos no banheiro? você já viu isso? se chamar, você pode desconfiar, pode conversar com ele, mulher vai no banheiro, sei lá, gosta de falar da roupa da irmã, do cabelo, de retocar a maquiagem, e ela estava com uma amiga, ele estava em casal, foram para lá, dois casais, e aí, o bigode grosso, estava meio gripado, e ele, atchim, ficou aquela meleca no bigode, e ele estava comendo uma saladinha, daqui a pouco, agarrou uma alface no dente, e o pessoal comendo, e o seu espelho, estava no banheiro, quando sua mulher chegou, amor, se for um homem grosso, o que foi? Amor, o que foi? Amor, peraí, e abriu a bolsa, já viu bolsa de mulher, né gente? Tem de tudo, você quer conhecer, uma personalidade da mulher, você abre a bolsa dela, mulher é capaz, de perder o celular, tocando dentro da bolsa, é diferente de homem, homem na carteira, inclusive falando isso aqui, deixa eu contar um caso, a mulher chegou para o marido, foi abrir a carteira do marido, aí viu a foto dela, falou, ai que bonitinha amor, você tem a minha foto na sua carteira, por que amor? A marido olhou para ela, sabe o que é amor? É porque quando eu estou no trabalho, eu tenho esse problema grande, 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 sabe amor? Esse problema é grande demais, aí eu abro minha carteira, eu falo assim, eu olho para você, se eu venci esse problema aqui, deixa eu ir lá, aí olha, olha para cá, aí voltando na bolsa da mulher, já falei, pronto, aí a mulher tirou o lencinho, tirou o lencinho, falou amor, meleca, amor, eu limpo, eu falo assim, amor, já limpei o bigode, agora vai lá no banheiro, e olha no espelho, olha onde gente? Vai ver que tem uma face no seu dente, amor, está feio, ah, está bom, porque tem coisas que a gente consegue enxergar, só no, só no espelho, que meleca que está no seu caráter, que todo mundo está vendo, só você que não vê, que meleca que tem no seu comportamento errone, que toda a sua família vem, você não consegue enxergar, que meleca que você está tendo nas suas atitudes, que os seus filhos estão vendo, a sua mulher está vendo, e você não consegue ver, que meleca é essa? meu Deus, hoje o Espírito Santo está dizendo, eu quero fazer uma limpeza completa na sua vida, hoje o Espírito Santo está dizendo, eu quero transformar a sua vida, olha para o espelho da sua história, e ver que tem muita coisa que precisa ser limpa, que você não está vendo, muita coisa que precisa ser tirada, que você não está vendo, muita coisa que você tem que deixar para trás, que você não está vendo, mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu não quero que ninguém fica debochando dos seus erros, eu não quero que ninguém fica vendo as suas falhas, eu quero te mudar, eu quero te limpar, eu quero te transformar, quem está me entendendo, nos coloque de pé por favor, remandar a canda, lamandor o chique, feche os seus olhos, não olha para ninguém não, olha para dentro de você, não olha para ninguém não, olha para dentro de si, e fala Espírito Santo, me faça ver, me faça ver o que a minha família está me dizendo, o que a minha mulher está me dizendo, eu não consigo ver, para mim o erro sempre está nela, para mim o erro sempre está nos meus filhos, eu não tenho feito nada de mal, me mostra onde estão os meus erros, e me limpa Senhor, me lava Senhor, me purifica Senhor, ramandor o calandar a bachéria, lemende o canto de roubar a si, fecha os teus olhos e fala com Deus, é o momento de você e Deus agora, é o momento de você entrar na presença de Deus, é o momento de você consertar a sua vida, e dizer, meu Deus, eu quero que o meu lar tenha saudades, eu quero que o meu filho tenha alegria, de dizer, eu vou visitar a casa do meu pai, eu quero ter alegria, meu Deus, de ver a minha esposa me ligando, dizendo, amor, eu estou sentindo tanto a tua falta, ah, meu Deus, será que nós deixamos saudades a nossa família, será que este homem, meu Deus, tem deixado saudade a sua mulher, será que este filho, tem deixado saudade os seus pais, eu quero dobrar os meus joelhos agora, eu quero orar por este casal, eu quero orar por este moço, eu quero orar, meu Deus, por esta mulher, quem sabe ela está aqui dentro, sentindo a sua casa, como um inferno, tanta gritaria, tanta discussão, tanta briga, mas a nossa casa, pode ser um pedaço do céu, por isso eu te peço, meu Deus, enquanto estiver me humilhando, diante do Senhor, toca neste coração, toca nesta vida, limpa ele, meu pai, em nome de Jesus, eu dobro os meus joelhos, que a minha mulher, em favor desta igreja, porque eu não quero ter aqui, uma multidão, meu pai, eu quero ter aqui, filhos, eu quero ter pessoas, meu Deus, curadas, libertas, se ninguém acredita, na mudança deste casamento, eu acredito, se ninguém acredita, na mudança deste filho, eu acredito, eu libero uma palavra, meu Deus, de libertação, para este moço, liberta ele, dessa droga, liberta ele, deste vício, meu Deus, ajuda a mulher, perdoa este marido, que tem sido um cavalo, dentro de casa, ajuda, meu Deus, este homem, perdoar esta mulher, que tem sido agressiva, que tem sido agressiva, brilhante, mas hoje, está olhando, para o espelho da vida, e dizendo, Deus me limpa, Deus me limpa, Deus me limpa, Deus me limpa, a hora igreja, é você e Deus, igreja, Senhor Deus, todo poderoso, nós estamos aqui, clamando por Deus, vivo, fiel, e verdadeiro, aquele Senhor, que está atento, ao nosso clamor, de noite, aquele Senhor, que conhece, o coração, de cada um, e sabe, Senhor, a sinceridade, e a pureza, do teu Espírito, olha, Senhor, assim como, meu esposo, declarou, nessa noite, que o nosso lar, venha deixar a saudade, assim, Senhor, como hoje, eu sinto muita saudade, da época, Senhor, que eu estava, com os meus pais, com os meus irmãos, até das pequenas brigas, ó Pai, me faz lembrar, hoje, Senhor, eu tenho saudade, dos puxões de orelha, da minha mãe, e do meu pai, tão longe de mim, quantas vezes, eu quero deitar no colo dela, desabafar, e não tenho ninguém, quantas vezes, eu quero pedir, pro meu pai, um conselho, e não tenho ninguém, que saudade, Senhor, do meu lar, mas, através, Senhor, daquele lar, que eu tanto desejei, o Senhor, me deu, marido e filhos, e hoje, Senhor, eu quero recompensar, pensar, com todo o amor, da minha alma, tudo aquilo, que eu aprendi, amar meu marido, Senhor, e ser pra ele, Senhor, o melhor dessa terra, amar os meus filhos, Senhor, e ser pra ele, Senhor, um orgulho, ser pra eles, um espelho, e, Senhor, que na nossa igreja, possamos viver isso, a transparência, do teu Espírito Santo, que é o único, que tem o poder, de modificar, eu sei, Senhor, que muitos aqui, choram hoje, e clamam, porque eu sei, Senhor, que muitas pessoas, voltaram para o seu lar, eu sei, que muitas coisas, vão acontecer, porque há um Deus, todo poderoso, aquele Senhor, que é todo do universo, aquele que se preocupa, com os teus filhos, aquele que quer, restauração e renovo, por isso, ó Deus, eu declaro, nessa noite, restauração, renovo, alegria, paz, saudade, Senhor, pra glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, segura a mão do seu irmão do lado, diga para ele assim, você será uma pessoa, que vai deixar muitas saudades, no seu lar, amém. Amém.